Olá pessoal, beleza? Tudo certo por aí? Então, o videozinho de hoje é sobre o Telegram. Se você ainda não tem o Telegram, sugiro que você baixe o programa do aplicativo Telegram. Para quem não sabe, o Telegram é um aplicativo no mesmo estilo que o WhatsApp, é um concorrente direto dele, mas com muito mais funcionalidades. E tanto é que eu vou estar mostrando para você como você faz para criar enquetes. Isso aí mesmo. No Telegram você pode criar grupos e canal. Então, dentro desse grupo ou canal, você pode estar criando umas enquetes para saber o que o teu público está querendo que você faça dentro do assunto que você trabalha. Ou o produto que eles mais estão gostando, o serviço, tudo mais. Você pode utilizar para várias outras questões aí, tá? Enquete é muito legal para você estar usando ali no Telegram. E eu vou mostrar para você como faz para você criar uma enquete. Vamos lá! Então, pessoal, vou mostrar para você desde o começo aqui como que funciona. Você vai procurar aqui, você vai colocar escrito Vote, Bot. Essa primeira opção aqui em cima, você vai clicar nele. Vai aparecer essa opção aqui, o que este bot pode fazer. Ele tem aqui, ele diz para você o que ele pode fazer. Você vai clicar simplesmente em Começar. Então, aqui ele já pede para você se é público ou não o que você está criando. Você vai colocar aqui que é público. Então, agora aqui ele está pedindo qual que é o... Bom, ele está pedindo agora qual que é o questionário que você quer colocar. Eu vou colocar aqui, então, uma pergunta simples. Qual a rede social que você mais utiliza? É uma pergunta, porque eu quero saber qual a rede social que o meu público mais utiliza. Vou dar duas opções entre elas, né? Eu vou colocar aqui, então, a pergunta. Agora ele me pergunta aqui. Ele está me perguntando para eu colocar as opções, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui Facebook. Outra opção. Instagram. E eu posso também estar colocando outras. Outras. Beleza. E agora, se eu acho que está bom, está legal a minha enquete, é isso aí mesmo que eu quero. Simplesmente, para eu me finalizar, eu coloco o Baradone. E pronto, pessoal. A minha enquete já está pronta. Olha aqui. Ela já está pronta, né? Aqui é a pergunta, né? Qual a rede social que você mais utiliza? Facebook, Instagram, outras. Beleza. E eu quero publicar. Então, eu vou clicar em Publicar. E eu vou colocar no grupo meu. No meu canal. Está aqui. Vou colocar aqui no meu canal. Simplesmente, clico em cima. E pronto, pessoal. Já está aqui. Já está aqui. Então, a enquete que eu fiz. Então, se uma pessoa clicar no Facebook, Instagram ou outras, já vai começar a aparecer para você aqui os resultados. Hoje, você pode estar pensando em 0%, mas depois que as pessoas começarem a clicar e fazer as suas escolhas, vai começar a aparecer aqui, então, as porcentagens. Qual a rede social. Você vai ter um parâmetro de qual realmente o público mais está utilizando. E se você quer criar uma nova, quer criar um novo, você vai fazer o seguinte. Simplesmente, você vai vir aqui e vai clicar em um arroba e no vote bot. E vai aparecer aqui a opção que você criou já. E vai criar em Create Now. Clicou ali, ele já vai abrir para uma nova opção, um novo questionário, uma nova enquete para você fazer. Beleza, pessoal? Então, videozinho de hoje, pessoal, era isso. Lembrando que eu vou deixar na descrição aqui o link para você participar do meu canal. Seja bem-vindo, participe do meu canal do Telegram. E também se inscreva no canal meu aqui do YouTube. Já se gostou do vídeo, deixe o seu like. Porque toda semana tem vídeo novo sobre redes sociais, tecnologia e vários outros assuntos. Logo mais, vamos estar fazendo algumas entrevistas com pessoas bem legais aí. Então, já se inscreve no canal para acompanhar aí todas as nossas novidades. Beleza? Até o próximo vídeo.